MULTIPLICAM-SE Multiplicam-se, através dos tempos, variados conceitos a respeito de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo, com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o Genitor Divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde, dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que, em qualquer situação, Deus está contigo. Apoios da China Amplícios da China Amplícios da China Amplícios da China Legenda Adriana Zanotto